O tema que nos traz à tribuna hoje não poderia ser outro, se não a questão da campanha salarial dos servidores e servidoras do município de Belém. A Prefeitura de Belém, todo mundo sabe, está enfrentando uma situação caótica. O prefeito Zenaldo Coutinho disse que tinha deixado os cofres da Prefeitura cheios de recursos, não é verdade. Num primeiro momento foi detectado mais de 50 milhões de dívidas, agora já passa de 100 milhões esse recurso de dívidas da Prefeitura. Segundo, o passivo que tem contra servidores e servidoras é tremendo. Desde 2015 que o salário base não é reajustado e nós estamos há seis anos sem negociação sobre a questão do salário base.